Esses dias eu estava na Liberte.me conversando com um amigo. Liberte.me se escreve com Y e é uma rede para todos aqueles que se interessam pela liberdade ao redor do mundo. Normalmente se comunica em inglês, por isso faça bom uso do Google Tradutor. E ele, meu amigo, me disse que estava preocupado com o futuro. Ele me disse que o futuro é perigoso. No futuro haverá muitas máquinas e por isso vai faltar trabalho. O melhor jeito de contra-argumentar eu achei que seria contando uma história. Um homem rico, absurdamente rico, tão rico que um dia contratou todos os homens do mundo para realizar um único serviço. Sim, o trabalho era muito grande. Ele tinha muita pressa. Ele queria construir a máquina perfeita e assim foi feito. Todas as pessoas do mundo demoraram 50 anos para construir a máquina. E ela era perfeita, em todos os sentidos. Ela podia produzir qualquer coisa até seres vivos conscientes. É, no futuro já se sabe como o cérebro e a mente funcionam. Ele sabe desenhar o cérebro para produzir uma cópia de qualquer pessoa com memória, consciência e tudo mais. Incrível, né? A máquina dependia apenas da luz solar. Ela era perfeita. Ela tinha um poderoso sistema de proteção sendo impossível roubá-la e sendo impossível de alguém danificá-la. Mesmo que internamente uma peça se soltasse ou desgastasse, ela mesma se consertava. Mesmo se alguém tentasse cortar a fonte de energia da máquina tampando o sol, ela era capaz de produzir um raio laser tão poderoso que atravessaria qualquer barreira, permitindo que ela voltasse a captar a luz solar novamente. O homem rico estava muito satisfeito e ele havia esperado tanto tempo pela máquina. A máquina finalmente era dele. E qual foi seu primeiro pedido? Um bolo. O bolo mais perfeito já feito. A máquina ouviu o pedido, processou a informação, acumulou a energia necessária e produziu o bolo. O bolo era uma maravilha. Então ele pediu um suco. Pronto. Perfeito. Não há nem mais o que dizer. Depois ele pediu uma raquete de tênis, uma bola e alguém para jogar. Alguém que fosse um pouco pior do que ele, para que ele pudesse ganhar. Ser os rios conscientes demora um pouco mais de tempo para se produzir e eles precisam... E o dono precisava esperar. Mas um dia a máquina sim produziu. Ele jogou, ele ganhou, que delícia, que maravilha. Ele já era muito rico antes da máquina. Então ele já conhecia muita coisa. Ele já havia experimentado muito e já havia vivido muito. Mas era a primeira vez que ele experimentava alimentos perfeitamente preparados. A primeira vez que ele ouvia as mais perfeitas histórias que se poderia contar. Tudo era novidade. Em alguns dias, quando ele se sentia sozinho, ele pedia para que a máquina produzisse as melhores companhias que ele pudesse desejar. Ele também pedia que a máquina lhe contasse os grandes enigmas, os grandes desafios lógicos, as verdades ocultas do universo. E assim ele aprendeu muito sobre física, química, geografia e história. Muito tempo depois, após ouvir uma longa lista de músicas perfeitas, ele ouviu uma música que não lhe agradou muito. Ele achou meio estranho. Mas aquela última música não era muito boa. Ele pediu para repetir as músicas antigas e adorou reouvir todas elas. Ele ouviu muitas piadas, as maiores piadas de todos os tempos. Mas de repente ele começou a notar um certo padrão nas histórias. Ele começou a ter dificuldade em se surpreender com as histórias e piadas. Tudo que lhe era contado precisava ser meio igual. Ele já era capaz de prever o final das histórias ou piadas com muita facilidade. Já não era tão divertido. Até que perdeu a graça. Um dia ele pediu para mudar o tempero das comidas. Nossa, que delícia. As comidas voltaram a ser maravilhosas. Só mudar o tempero e tudo tem uma vida nova. Alguns anos depois, ele pediu para conhecer todo o universo de uma vez só. A máquina respondeu que não era possível. Ele não era capaz de conhecer todo o universo. Nem mesmo se fosse redesenhado todo o seu cérebro. Conhecer tudo instantaneamente não era possível. Então ele pediu para voltar no tempo. Ele queria ver o passado, as grandes guerras, as grandes lutas. Ele queria ver pessoalmente o começo da humanidade. Novamente, a máquina respondeu que não era possível. Não havia como a máquina realizar esse desejo. Ele pediu para ter superpoderes. A máquina garantiu que não podia fazê-lo. O máximo que ela poderia garantir era numa saúde momentânea. Ele perguntou então, Você não pode me fazer imortal? A máquina respondeu, não. Posso fazer uma cópia exata de você, com todas as suas memórias, com a sua consciência, num corpo mais jovem. Eu posso produzir um corpo idêntico, porém com a idade celular do seu corpo mais jovem. Mas o homem disse, É, apesar de tudo, a cópia não seria eu. Aparentemente, o homem já tinha tudo. Há muito tempo, o homem já estava insatisfeito com a sua criação. As comidas, as músicas e as piadas já não tinham graça. Tudo parecia desmoronar e perder sentido. Todas as companhias que foram produzidas para ele já não interessavam. Ele passou a usar cada vez menos a máquina. E resolveu sair de casa e ver outras pessoas. Andando, ele ouviu histórias que não eram tão bem feitas, não eram muito bem contadas e nem muito bem estruturadas, mas que o final ele desconhecia. Ele voltou a ficar surpreso. Próximo dele, um homem vendia pastel. Ele pediu um. Pagou e que delícia. Há quanto tempo não comia um simples pastel tão gostoso. Um pequeno bebê engatinhando, tentou lhe falar alguma palavra. Não parecia com nenhuma palavra conhecida. Nem era uma palavra. E o homem riu. Gargalhava. Riu como há muitos anos não conseguia. Para mim é muito difícil de explicar de outro jeito, mas é por esse motivo que eu acredito que no futuro existirão muitas máquinas, mas não faltará trabalho aos homens. Os recursos são finitos, mas os desejos humanos infinitos. Não é possível que exista uma máquina capaz de atender desejos infinitos. Fique tranquilo. Seu futuro está bem protegido.